...a plataforma digital que a gente tem, a gente fala sobre negócios para a geração Y, empreendedorismo, startups, mercado digital. Bom, queria primeiro agradecer o convite da organização de estar aqui realizando esse bate-papo, esse painel sobre startups. Quando chamaram a gente para fazer esse painel, a primeira coisa que a gente pensou sobre startups, aqui na Wayslames a gente acredita que é bem importante essa troca de experiências, por isso a gente resolveu chamar pessoas que são jovens talentos e grandes sucessos no mercado digital, que a gente carinhosamente apelidou como Fodões e Fodinhas, que, bom, o nome até foi vetado inicialmente, mas terminou saindo no site, então a gente pode chamar as debates de jeito, um debate entre os Fodões e os Fodinhas, grande sucesso na internet, o pessoal que já chegou lá, que se consolidou, e o pessoal que está começando a aparecer agora, que a gente tem certeza que vai dar muito o que falar aqui para frente. Antes de apresentar a todo mundo e dar início ao bate-papo, só dar um toque, está rolando aqui um telão de tweets, então tudo o que vocês citarem com a tag oncampus, oncampus, vai aparecer aqui em tempo real, sem moderação alguma, e a ideia é que vocês participem o máximo possível disso. Apresentando quem está aqui na nossa mesa, primeiro, a minha direita aqui, está o Alonso Rachevski, da SINC, o Pedro Mello, do Grupo 4, a Bel Reis, da Agência Clique, e o Alexander Mandic, da Mandic, também, representando nossos Fodões, nossos nomes consagrados, e nossos jovens talentos, está o Johnny Kane, do Migrimi, o Daniel Soleiro, do Movimi, e o Gustavo Scanfella, do Pligos. Então, para a gente começar, eu acho que seria interessante, o pessoal da nova escola, por assim dizer, começar a fazer a primeira pergunta, eu queria jogar essa bola para o Daniel, que a gente estava batendo um papo ali na fila. Então, Daniel, qual a primeira coisa que você queria perguntar para esses caras que estão aqui, para essa oportunidade? Primeiro, minha grande dúvida, assim, eu acho que, na verdade, eu acho que é mais para o Mandic, nesse primeiro momento, é que no começo, quando vocês lançaram o negócio de vocês, você lançou o teu negócio e tal, era muito focado em IPO e tal, cash outs logo do dinheiro, assim. E eu vejo que essa nova geração tem a preocupação do dinheiro, claro, e tal, mas ela tenta ter um crescimento mais orgânico, menos baseado na mídia tradicional, um pouco mais em redes sociais e etc. Como é que você vê esse novo modelo de desenvolvimento, etc., de criar um negócio e tal? Bom, eu posso dar o meu exemplo, né? Quer dizer, eu diria assim, quando começamos em 1990, era o caos, né? Porque não existia nem o conhecimento, nem o cliente, nem o equipamento, e praticamente não existia o sonho, porque eu comecei a fazer isso daí como hobby, para um grupo de amigos. Está vendo? As coisas não funcionam até hoje direito. E aí, quando a coisa começou a tomar forma, era assim, é mais ou menos como essa rodovia aqui. Você pega essa rodovia, por engano, a imigrantes, e se você se arrepende, não tem como voltar, você vai ter que ir até Santos, né? Certo? Tem um jeito de voltar, que é um jeito caro de voltar, ou você deixa o carro lá e volta a pé, que não compensa, né? Então, quando eu fui perceber a coisa, eu já estava totalmente envolvido no negócio. E daí, claro, tem a participação do dinheiro, é importante, só que eu nunca pensei em ter um sócio capitalista do meu lado, né? Porque eu acho o seguinte, o sócio capitalista é aquele cara que nasceu burro e rico, e você nasceu pobre e inteligente, né? Então, você faz uma troca injusta aí, né? Tanto que nessa nova minha empresa, eu não tenho sócios. Quer dizer, eu tive um sócio, que era o banco, paguei tudo, a empresa é só minha. Então, eu fiquei com o dobro da operação. Hoje, o que eu vejo, é claro, eu estou um pouco agora já por fora, porque o tradicional, a empresa começou a crescer o dia que eu saí da minha empresa. Porque, de uma certa forma, eu brecava a empresa, porque no meu tempo era assim, isso não existe, né? É nos tempos de hoje, não no meu tempo, né? Mas o principal, o principal é ter vontade de fazer, quer dizer, empreender. Empreender é aquele tal negócio, quem consegue fazer mais com menos, porque fazer mais com igual não é empreender. E é o que qualquer um faz, né? Legal. E o modelo de... de gerar dinheiro, baseado em publicidade, hoje não corresponde muito à grande fatia dos novos negócios, pelo menos os que estão aqui, eu acho que não é baseado em anúncios, ou um é baseado em assinante, o migrime eu realmente não sei, é publicidade, mas não representa grande fatia. Para você ver, como eu ainda uso o modelo antigo, eu ganho dinheiro com aquilo que todo mundo dá de graça, e-mail, né? E quando eu montei a minha empresa de e-mail, agora quando eu reabri a Mandic em 2001, eu reabri a Mandic, eu me lembro, eu estava na Dédalus, dia 11 de setembro de 2001, tá? Quando teve a notícia, eu estava na Dédalus negociando, tá? Até isso para me atrapalhar, né? E o pessoal se reuniu da Abranet, perguntando o que que o Mandic vai fazer que a gente não entende, porque como ele vai ganhar dinheiro com uma coisa que todo mundo dá de graça, né? Depois eu explico quando, numa rodinha pequena, que tem mais coisas de graça que não dinheiro. E não, eu fiz isso daí, quer dizer, eu troquei, na verdade eu troquei um pouco do de graça com um bom atendimento, né? Quer dizer, eu falo assim, quando você bate na minha empresa, tem para quem reclamar. E esse é o preço que a gente cobre por aceitar as reclamações, né? E pegando do Alon, Abel, Pedro, como é que vocês veem essa mudança nos modelos de negócios do mercado digital que o Daniel comentou? Eu queria complementar a pergunta. O que que mudou para investidor ou para empreendedor da época que começou a internet para hoje? E o que que vocês esperam para o futuro, assim, vai ter mudanças? Vocês acham que pela experiência de vocês, piorou, continua igual ou vai melhorar? Isso é para a minha pergunta ou para quem quer? Para os mais experientes, né? O que mudou, é, o que mudou é que quando começou a internet não tinha cliente, né? Certo? Aí começou a aparecer uma coisa chamada concorrência. Então, qualquer serviço do começo você conseguia vender. Hoje, para você vender, tem que ser um negócio com certo destaque. senão, se você não tiver diferencial, não ganha dinheiro. Eu complementaria, acho que com certeza, acho que a grande diferença que a gente tem dos... Eu comecei com... a trabalhar com digital, né? em 1989, motivado por uma situação que foi, eu vi em funcionamento uma placa de vídeo digital, de captura e processamento de vídeo digital da Intel, chamada DVI, que nem existe, evidentemente. E era uma placa que você botava no computador e que fazia com que o computador apresentasse vídeo em tempo real a partir de arquivos que você digitalizava. Quer dizer, dito isso hoje, é uma coisa absolutamente bizarra, né? De imaginar isso. Mas, de qualquer maneira, existia. E quando eu saquei isso, quer dizer, eu vi que, acho que no início dos anos 90, acho que todos nós vivemos isso, o computador deixou de ser uma máquina de processamento de dados e passou a ser uma máquina de comunicação. Acho que essa é a grande virada. Isso é pré-internet comercial, com certeza, muito embora a internet como um recurso de infraestrutura conectando universidades e centros de pesquisa até já existisse. Nesse momento, o ponto é, não tinha clientes. Mais do que clientes, não tinha pessoas para trabalhar. Então, quer dizer, quando você se propunha a fundar uma empresa para trabalhar com mídia digital no início dos anos 90, isso vai mais ou menos até 95, 96, que é quando a internet comercial é regulamentada no Brasil. 25 de agosto, 95. 25 de agosto, 95. O Mandico está lembrando a gente aqui. Até mais ou menos esse momento, trabalhar com comunicação digital ou como eu chamava na época, comunicação interativa, era um negócio absolutamente lunático. Assim, parecia que você não sabia para onde as coisas caminhavam, né? Particularmente no segmento de agências, então, era, assim, você, não existia essa questão da comunicação digital e interativa. Então, a gente não tinha cliente, a gente tinha pouca experiência no mercado brasileiro, porque a gente não tinha cases estabelecidos, e a gente não tinha pessoas para trabalhar. Então, assim, no fundo, eu acho que a gente precisava de uma crença muito forte num sonho de que algo ia acontecer em algum momento do tempo. Eu acho que hoje, a grande diferença, talvez, em relação à nova geração, é que ao lado do sonho, a gente tem uma base de realidade, porque a gente tem cases, a gente tem histórias de sucesso, a gente tem talentos estabelecidos, universidades formando pessoas, pessoas se formando por si próprias, eu acho que isso criou uma indústria. Então, acho que a grande diferença é que lá no início de 90, não tinha uma indústria, agora tem uma indústria. Alô, o que é? Pedro? Eu diria que os pontos que foram colocados aí são muito importantes, o fato de ter cliente, ter base instalada, ter gente para consumir, é fundamental, porque se você não tem é muito mais difícil. Por outro lado, eu acho que a gente vive uma esquizofrenia digital, então as pessoas não tem mais a mínima noção do que estão fazendo, elas estão correndo para um lado ou para o outro que nem robôs. Estamos dentro da Matrix, acho que a gente nunca esteve tão dentro de Matrix como a gente está agora. E quando você está dentro de Matrix, você não consegue ver nada. Você é um robozinho lá guiado pelos seus instintos, pelos seus desejos, então dificilmente você percebe alguma coisa diferente daquilo que já está dentro da própria Matrix, que já está dentro do seu próprio programa. Então eu acho que é um momento muito difícil das pessoas enxergarem aquilo que é real do que é irreal, do que é sonho. Eu acho que esse é o maior desafio e é um período onde você disputa o tempo das pessoas. O maior competidor de qualquer empresa aqui hoje não é o outro competidor, é você conseguir com que a pessoa que está do outro lado da mesa, quando for te atender, que ela esteja lá por cinco minutos que ela esteja, mas que seja cinco minutos de corpo, mente e alma, porque ela provavelmente ela vai estar tweetando, lendo e-mail, fazendo a reunião com você, atendendo o celular e possivelmente ainda com a cabeça em mais três lugares diferentes. Então conseguir a atenção das pessoas hoje eu acho que é algo quase que impossível e é isso que determina o sucesso de um negócio. Se não você não faz conexão. tem mais uma coisa que eu digo, isso vale para o mundo real e o mundo virtual, eu digo que você tem que ter três coisas, a primeira você tem que ter sorte na vida, a segunda é ter talento para aquilo que você faz e a terceira é muito trabalho, quando você tem essas três a coisa tende a dar certo. Eu tive sorte quando eu conheci o Pedro Melo, eu me lembro, foi em 90 e pouco, não me lembro bem um ano, e ele falou assim, Mandique, você quer ganhar dinheiro? olhando bem firme assim, falei quero Pedro, então pronto, é isso que eu queria saber e começamos a trabalhar juntos, se lembra? Mas olha, um ponto importante que você falou, eu discordo só do terceiro item, muito trabalho, muito trabalho, cara, hoje sinceramente eu sou um adepto de que quanto menos você trabalhar, mais você dá certo. você tem que ter muito trabalho, por exemplo, se você joga futebol, não adianta, você nunca vai ser um bom físico, não, se você escreve livro, se você pilota avião, você... Com certeza, Mandique, mas pensa do seguinte maneira, se você só trabalha, é isso que eu mais vejo, eu trabalho seis horas por dia, estava conversando agora com o Yuri, a gente estava tomando café, café agora... Isso aqui é trabalho ou é diversão para você? Eu posso entender. Cara, isso aqui é trabalho, eu estou vindo aqui de trabalho, estou vindo aqui para falar para vocês, etc. Isso aqui é trabalho, está dentro das minhas seis horas. Ano passado, eu consegui tirar 75 dias de férias, a meta era 90. E quanto menos eu trabalho, Mandique, mais eu consigo ver o momento que realmente faz a diferença a minha intervenção. E você vai perceber que são muito poucos. Assim, depois que você adquiriu a experiência, eu já trabalhei para cacete, né? Ele trabalhou a vida, toda hora diz que não quer mais trabalhar. Está desculpado. Essa história tem cinco anos, mas tem a bagagem, com certeza. Mas saber mensurar onde que você põe a energia, acho que esse é um ponto crítico, porque eu vejo assim, todo mundo... E para você saber mensurar, você teve que trabalhar muito, senão você não vai conseguir saber onde que você põe a energia. Pedro tem que contar um segredo para a gente dessas seis horas por dia. Tem uma diferença também, eu acho que das duas gerações, que vocês tratavam a internet como mídia de massa. E hoje a gente tem muito cauda longa e etc. Como é que vocês veem esse tipo de diferença? Isso eu acho um ponto muito importante que você colocou. Eu acho que a internet, ela nasceu influenciada pelo paradigma de mídia de massa. O próprio modelo dos veículos portais que se constituíram a partir do ano de 95, 96, no Brasil, até um pouco antes, 94 já, foram fortemente influenciados por esse paradigma. E muitas agências e negócios surgiram em torno, negócios online, negócios digitais, mas no fundo, negócios muito influenciados por esse paradigma de massa. Esses negócios agora estão sendo obrigados a se reinventar pelas novas gerações. porque eu acho que o que a gente está vivendo agora é um novo, uma nova geração de agências, de criativos, de profissionais que estão voltados para a comunicação, eu estou sempre pensando na comunicação, que estão abandonando o paradigma de massa e trabalhando com o paradigma de redes. E isso é muito diferente. É engraçado, porque às vezes eu me sinto meio dinossauro na coisa, entendeu? Porque é do tipo assim, eu vi nascer uma indústria em torno dos grandes portais e agora essas coisas estão começando a desmoronar novamente. E muito provavelmente daqui a 20 anos, quando a gente estiver no Campus Party discutindo a outra geração contra a geração nova de hoje, a gente vai ver que tem um outro paradigma de comunicação emergente e de novo está solapando ou desafiando o paradigma estabelecido. Então eu acho que esse negócio é muito importante. Você pensar que o Twitter não existia há pouco tempo e foi completamente revolucionário na maneira que a gente se relaciona, até o migrime... Na primeira Campus Party quase ninguém tweetou. Não tinha Twitter. Você vê uma coisa gozada também que eu falo. Do mainframe viemos e ao mainframe voltamos. Porque hoje o processamento na nuvem é o nosso mainframe antigamente tem que estar fazendo tudo lá sozinho, entende? Daniel, eu acho que você falou que quando a gente começou era massa, mas não tinha outra alternativa. Exato. Porque se eu fosse vender um projeto, na época quando a gente começou não tinha nem um milhão de usuários da internet que era PC. PC, né? Porque hoje a gente fala mobile, PC, móvel e tal. era uma luta pela sobrevivência. Era igual o Mande que falou, a gente trabalhava por sonho. Eu acho que voltando a duas perguntas anteriores, eu acho que se o sonho não continuar, não existe empreendedorismo. Porque fazer um business plan para você captar sem ter só um belo PPT e um Excel bonitinho, eu acho que isso não é a essência de qualquer negócio, é igual um padeiro. Tem que ser, eu acho que hoje, diferentemente de muito tempo atrás, é melhor você nascer com uma empresa de uma pessoa, vamos digitalizar livros para ebook, para ebook, eu acho que é muito mais louvável e interessante nascer do que você nascer com um business plan para captar X milhões com um Angel. Tem aquela história que a gente cria o negócio para sanar as nossas coisas, então o Movie Me, eu sou fã de cinema e gosto de tecnologia, então eu e meu sócio a gente montou o Movie Me justamente para isso, para a gente ter um registro dos filmes que a gente viu, pegar indicação de amigo, etc. Acredito que o Johnny tenha montado o Migrim por conta das coisas e necessidades que ele tinha. A mesma coisa o Gustavo. Por causa de uma brincadeira na Campus Party surgiu o Migrim. E o Gustavo acho que montou já com o business plan, cara, porque o teu tem fonte de renda e tudo, vai lá. na verdade eu comecei o Pligus há quase quatro anos atrás, ele é uma sala virtual para grupos se reunirem, trabalharem de onde estiverem, trabalhem em equipe e na verdade eu comecei bem, totalmente diferente do que tem hoje, era só um aplicativo que era para as pessoas ligarem o webcam juntas, uma página que todo mundo pudesse ligar o webcam e há quatro anos atrás não tinha isso basicamente, então como eu fui fazendo tudo sozinho acabou que hoje em dia é uma coisa mais comum e o produto, o projeto tomou um rumo completamente diferente, então não começou com o business plan começou com uma necessidade pessoal também e voltando um pouco ao assunto aquilo que daqui a 20 anos vai estar uma campus party completamente diferente acho que vai estar completamente diferente daqui a cinco anos também vai estar e aí entra um pouco o que a gente aprende na faculdade na escola para preparar a gente para o futuro mas o futuro daqui a um ano eles estão preparando a gente agora levando em consideração uma coisa que vai ser completamente diferente depois então a internet tem na parte da educação de você poder aprender coisas novas que não saíram nem em livro ainda de tão novas que são então que é o meu caso eu tive essa ideia busquei na internet como programar para poder concretizar essa ideia então eu aprendi a programar fazer o design o site inteiro só com um conteúdo que estava na internet que não estava nem tecnologia informação que não tinha nem livro ainda então a coisa muda tanto que não chega nem dar tempo de imprimir a informação nova acho que a mudança é nesse ritmo mas o Daniel levantou uma questão que é interessante vocês acham que essa nova geração na verdade essas oportunidades esses gostos pessoais terminam virando negócios necessidades pessoais elas terminam sendo origem em vez de oportunidade na verdade então essas plataformas elas estão surgindo de uma forma mais orgânica vocês acham é isso? eu não ouvi a sua pergunta eu vou achar uma oportunidade qual foi a pergunta que eu não consegui ouvir direito? é que a sua voz está um pouco baixa está um pouco baixa pode levantar um pouquinho ali por favor valeu vocês acham que na verdade essas essas novas oportunidades atualmente essa nova geração os novos modelos de negócio na internet no digital eles estão surgindo de uma forma mais orgânica mas a partir de um gosto pessoal do cara identificar uma oportunidade ali querer explorar comercialmente ela eu acho que é isso que a cada dia que passa a tecnologia está disponível para todo mundo então qualquer um aqui que quiser realizar um projeto botar um site no ar e ter a ideia dele concretizada pode fazer isso facilmente basta ter um pouco de vontade que o projeto vai para o ar então cada vez cada vez menos a tecnologia e o a obtenção de uma tecnologia uma patente talvez vai ser menos importante os sites que a gente acessa mais o facebook o twitter eles não tem uma tecnologia que não estava disponível antes inovadora o twitter é um texto que você escreve envia já tem isso há décadas o facebook também já tinha tecnologia antes então é como você pega as coisas que estão disponíveis para todo mundo encaixa de uma maneira diferente que vai trazer um novo valor vai atender uma nova necessidade que as pessoas na verdade já sempre tiveram então as ferramentas estão aí basta usar de uma forma diferente todo mundo pode fazer isso e o brasileiro é um povo bem criativo não sei quantos vocês mas eu pelo menos recebo assim tem amigos e pessoas que seguem você no twitter ou pessoas que gostam do seu trabalho chega pelo menos dois e-mails por dia falando John eu tive uma ideia porque não existe um site que faz isso que a gente não faz algumas são boas você fala poxa faz aí porque eu não tenho como fazer mas vai pra frente algumas são meio ruins você fala poxa mas como é que vai ganhar dinheiro nisso vai ter muito processamento vai custar muito caro e não vai ter retorno mas é bem legal que o brasileiro tem muitas ideias interessantes o que falta ao meu ver é mão de obra porque muitas vezes o cara trabalha com cinema mas nunca programou então ele tem ideia mas não tem como desenvolver e quando ele vai procurar alguém pra desenvolver o cara não é empreendedor ele é só um programador que quer cobrar pro trabalho então aliás é uma coisa que eu ia perguntar pra mesa vocês acham que as universidades brasileiras preparam os alunos pra ser empreendedor e não só os alunos não só a universidade será que os alunos estão preparados pra ser empreendedor eu vou citar o exemplo fiz biologia não fiz nada de carreira tecnológica não que biologia não seja tecnologia mas não fiz nada de exatas e aí um grupo de alunos resolveu formar uma empresa júnior a bio júnior e um outro grupo de alunos achou que aquilo era capitalista demais e começou a fazer protestos na faculdade que a faculdade não era pra aquilo então os próprios alunos não viam aquilo como um aprendizado pra um futuro empreendedor daí vocês acham que as faculdades brasileiras estão preparadas pra formar empreendedores? cara, eu acho que empreendedor não é bem formado acho que já é do cara sabe eu não sei lá então eu acho que assim é que nem jogador de futebol tem alguns que nascem com o dom mas tem alguns que trabalham tanto que acabam virando craques só que com um fundamento perfeito eu acho que a postura de empreendedor o cara pode ser um excelente funcionário mas com postura de empreendedor então por isso que eu acho que já nasce com o cara eu não sei é acho que não seria nem questão de tornar uma pessoa que não é empreendedora empreendedora é mais potencializar e dar o apoio no caso uma experiência pessoal eu faço publicidade eles descontam em cargo horário quem faz estágio e como optei por pegar pouco estágio fiz pouco tempo de estágio justamente para pegar experiência pro pligos e não fiz estágio fiquei só no pligos não vou descontar essas horas então quem faz estágio ganha uma recompensa na faculdade que é a cargo horário e quem tem uma empresa própria e não é estagiário na verdade é o empresário não tem essa essa oficialização de poder descontar essas horas eu queria só fazer uma observação eu acho que a universidade brasileira ela tem um problema maior ela tem um problema que é uma dificuldade enorme de lidar com a indústria de uma maneira geral a universidade brasileira ela sempre teve uma digamos assim um viés academicista muito forte em que a ideia de você desenvolver produtos ou patentes em parceria com empresas é é uma coisa mal vista vista com restrições agora começa até a mudar mas isso é uma história antiga em que você vê mudando particularmente a partir acho que dos anos 90 com o surgimento das incubadoras em algumas universidades mas tipicamente é não tem uma digamos assim a relação da universidade com essas empresas não é uma uma relação compatível por exemplo com o que você encontra nos centros de pesquisa americanos sobre esse aspecto então acho que de forma muito dificilmente a universidade brasileira pode ser pode ser vista como digamos assim um berço natural de empreendedorismo acho que não será deixa eu só colocar um e começa na verdade até um ponto importante há 200 anos atrás as pessoas eram guilhotinadas há 20 anos o Brasil há 20 anos atrás hoje são esfoladas hoje são esfoladas não me indica da literatura há 20 anos atrás nós não tínhamos uma economia estável nós começamos a virar país agora a gente não tem nem aeroporto decente se você for pensar ontem caiu a luz aqui a energia então assim é esperar que a tecnologia ela acelerou muito a ansiedade do ser humano que ela é muito mais rápida do que a capacidade do ser humano de se adaptar da sociedade de se adaptar vocês são nessa nova geração que acho que geração não é uma coisa de idade é uma coisa de cabeça agora estamos começando a ter um país um começo de um país então as universidades as faculdades há 20 anos atrás 10 anos atrás elas tem um problema de adaptação da sociedade do modelo de ensino e também do modelo econômico acho que isso que impacta como um todo e o empreendedorismo que é uma coisa super importante para qualquer país se desenvolver tanto é que tem a Endeavor que eu acho que ela faz um trabalho excelente que não é só para é o espírito empreendedor seja você funcionário ou seja você querer abrir um seu negócio eu acho que as condições do Brasil que já são adversas você não tem incentivo de financiamento você não tem incentivo tributário ainda é heróico você abrir uma empresa no Brasil de qualquer segmento mas melhorou muito então estamos entrando nessa geração e ao mesmo tempo temos a tecnologia que ela é mais rápida do que o ser humano é uma equação meio meio complicada mas é a evolução do ser humano digamos assim mas Alon deixa eu te falar só uma coisa escola nenhuma te prepara nem para a vida exatamente nem teu pai nem tua mãe direito e empreendedor está se pouco ligando para isso ele vai lá e faz ele vai lá e busca ele vai atrás ele se joga ele não está nem pensando se tem pano de negócio não tem ele vai e faz então não vai ser a escola que vai preparar na escola ele não apresenta todas as oportunidades que você pode ser depois da escola então você chega a aprender o que é um anel aromático na química mas você não sabe o que é uma empresa eles não falam disso na escola você sabe o que é fórmula cadeia de carbono como é que é o teu nome? Gustavo Gustavo a escola não te ensina nem a pensar você fica decorando esse monte de baboseiro que você nunca vai usar na vida em certos assuntos em outros você não sabe nada nada por isso que eu falo não faz diferença ensinar ou não ensinar ser empreendedor porque empreendedor vai e faz faz diferença para cursos técnicos por exemplo o cara fica lá cinco anos como dentista aí vai fez odontologia vai e monta o consultório consultório é um negócio o cara tem cliente com seus pacientes tem contas a pagar contas a receber banco o cara não sabe nada disso eu fiquei uns dois anos fazendo sem ter plano nenhum estratégia nenhuma só só quebrando a cabeça estou indo fazendo porque eu nem vi se tinha concorrente ou não tinha 18 17 anos aí você vai fazer o curso empretec do Sebrae cara melhor coisa para todo mundo quer empreender entra no empretec a primeira grande etapa mas essa visão é bacana mas talvez não um pouco simplificado você falar que é o cara que vai lá e faz se o cara tem essa é a realidade se ele tem todas essas possibilidades de chegar toda essa informação que eu estava falando que talvez é uma das maiores mudanças que a gente estava comentando entre essas duas escolas dizendo assim que hoje em dia o acesso em tudo o acesso é muito fácil você tem acesso a esse conhecimento e você não tem o seu valor também? eu sou fã de ter aula de empreendedorismo desde a quinta série eu visitei uma cidade em Santa Catarina chamada Rio Sul Rio do Sul que eles têm o prefeito colocou as aulas de empreendedorismo da quinta até a oitava série e a cada ano eles têm que fazer uma apresentação do plano de negócios ou seja chega no final do ano um moleque de 12, 13 anos está apresentando a empresa dele e depois chega na oitava série ele monta a empresa cara é do cacete você vê as apresentações a mentalidade deles já é completamente diferente mas a gente está falando de uma cidade quantos outros municípios a gente tem com essa mesma mentalidade onde o prefeito é um empresário que só para vocês saberem ele pega todo o dinheiro que ele recebe como prefeito e doa para assistência social na cidade todas as viagens ele paga do bolso e com isso ele conseguiu impregnar todos os políticos de lá então eu me lembro que eu estive lá em 2009 eles tinham tido uma despesa total no ano com viagens estadias etc de 8 mil reais todo o quadro político da cidade 8 mil reais tamanha a influência de um empreendedor dentro do meio agora tem que pegar um e transformar em 5 mil que são o número de municípios que a gente tem no Brasil e assim é utopia pode levar um tempo eu sou fã disso enquanto isso não tem o que fazer cara tem que se jogar ir atrás de empretec e buscar as pessoas que uma coisa que eu acho que o brasileiro não faz por desconhecimento é pedir ajuda todo mundo sai fazendo sozinho e não pede ajuda principalmente para os mais velhos e uma coisa inevitável pode pedir ajuda para quem você quiser duvido que alguém recuse liga para o Abel e fala pô Abel olha puta ti vi lá no campus party eu acho que você é um cara legal pra caramba será que você podia almoçar comigo que eu estou empreendendo um negócio eu queria umas dicas duvido que o Abel recuse e te dá uma hora duas horas no dia dele ainda vira sócio quando o Migre me caiu uma das primeiras pessoas que me ligou para me socorrer foi o Mandique você sabe que eu tenho um ditado se alguém lhe procurar atenda porque sai negócio entende vamos falar sai todos 100 negócios mas mais que a metade sai teve uma tweetada no telão foi interessante como vocês estavam falando no comecinho o pessoal começou a tweetar que estava escrito exceção nostalgia e tem uma coisa que é interessante falando da galera dos jovens talentos dos fodinhas dizendo assim vocês acham que ouvindo eles falarem como foi começou nesse tempo tem uma pontinha de desejo de ter vivido essa época desse começo da internet que eles comentaram e vice-versa vocês têm uma vontade um desejo de estar começando uma coisa agora nesse novo contexto na questão cara eu acho que não foi fácil para eles não está sendo fácil para a gente a única diferença é que teve a bolha que algumas pessoas dessa geração conseguiram tirar dinheiro mais rápido não foram todos muita gente perdeu dinheiro etc eu acho que a única vontade que eu tenho é cara é que o negócio internet para a gente que está começando seja mais rentável mesmo em nicho entendeu porque quando você trata com massa assim mídia de massa trata a internet com mídia de massa você compara com TV compara com outras coisas quando você está falando de nichos não é esse tipo de comparação você está falando mais de relacionamento outras coisas então eu queria que existisse um modelo rentável para esse tipo de negócio de nicho basicamente isso porque inveja do que eles fizeram não porque eles fizeram toda a base para a gente estar aqui hoje então sem eles a gente não estaria aqui nicho nicho é foco como diz meu amigo Nizam você tem que ter foco na vida você não pode ser ginecologista e tarado ao mesmo tempo tem uma coisa acho que eu tenho mais inveja são de ideias quando eu falei eu falei desejo não inveja eu tenho mais inveja de ideias por exemplo o Twitter é um negócio extremamente simples e eu olho e falo caramba como eu não tive essa ideia antes e tem 3 anos então eu tenho mais inveja de pessoas que tiveram ideias boas tipo o que eu peguei por exemplo o FormSpring que é um site que está bombando absurdamente aqui no Brasil é um site que o cara faz uma pergunta e alguém faz uma pergunta e você responde extremamente simples porque eu não tive essa ideia antes isso que me dá raiva não é as pessoas terem começado a empreender antes porque eu não tive a ideia é porque não fui eu até o Facebook também ou o Blogger que são ideias que um desenvolvedor conseguiria fazer porque não teve essa ideia antes isso me dá mais saiva do que as pessoas que começaram antes que aí volta a ser aquilo que a tecnologia está para todos é o modo de encaixar coisas básicas e simples de uma forma um pouquinho diferente está assim põe assim pronto já tem uma solução completamente diferente ou sucesso ou fracasso só numa mínima diferença e do pessoal desse lado da mesa quais você acham que são as dificuldades facilidades para quem está começando hoje para quem está começando hoje para o pessoal para o pessoal para quem começou a dificuldade e facilidades para quem está começando hoje facilidades e dificuldade acho que para a gente assim é que uma coisa que eu reclamo muito é que a gente fala muito de queijos do sucesso mas nunca fala de fracasso eu pelo menos outro dia tuitei pedindo livros eu já li uns 10 livros falando de casos de sucesso na internet mas eu não conheço um livro que fale de casos de fracasso um dos problemas que eu estou vendo é que não se fala disso então a gente muitas vezes a gente comete os mesmos erros que as pessoas mais velhas tiveram por falta de divulgação não sei se as pessoas tem vergonha de falar puxa eu fracassei eu tentei fazer um projeto e não deu certo aí voltei a fazer coisa que eu fazia antes não sei o que acontece mas é pouco divulgado eu acho que isso seria algo que seria interessante começar a mudar ter a política das pessoas mostrarem os erros que aconteceram para as outras pessoas não cometerem igual acho que se acontecesse isso assim a gente aprenderia melhor mas isso é um filme que o mocinho morre no fim quer dizer contar os casos de insucesso não tem graça geralmente não são nem lógicos não é nem natural né Mandique ninguém chega na roda de amigos e fala meu amigo você não sabe o cordo que eu tomei na minha mulher ninguém sai e chega fazendo isso todo mundo quer contar vantagem e eu acho que poucas as pessoas vão atrás de descobrir quais são os pontos fracos do seu negócio eu acho que quantas vezes vocês foram para um lugar e falaram eu quero sua opinião sobre esse negócio que eu estou fazendo mas eu não quero saber o que você acha de legal quero saber o que você acha de fraco que vai me levar a falência vai me levar no teu negócio direito pouquíssimas pessoas tem a maturidade o descolamento do ego para fazer isso e Johnny outra coisa como acreditado quando o teu concorrente estiver errando não o atrapalhe e essa parte de erro é interessante que por exemplo o caso do Twitter eles já tinham tentado outras coisas antes feito outras coisas antes o próprio fundador já tinha tentado fazer um site de podcast que é o Audio e não deu muito certo então ele vai errando e vai continuar tentando isso é do empreendedorismo também você erra não existe fracasso só existe fracasso quando você desiste o fracasso continua até ter o sucesso e o que fica no final é o sucesso na internet é mó simples explicar é só falar que foi a bolha tipo não deu certo em 2010 o cara fala não foi a bolha da internet por causa disso que não deu certo eu comentaria nessa linha de o que tem de mais fácil o que tem de mais difícil eu acho que como eu tinha falado antes eu acho que a gente tem uma indústria constituída então eu acho que essa é a grande facilidade ao mesmo tempo isso é a grande dificuldade porque novamente há 15 anos atrás quer dizer é um pouco quem tem um cego terra de cego quem tem um olho errei ou seja há 15 anos atrás você ter uma ideia original e poderosa era mais fácil de você botar ela andando sem ter os concorrentes nos seus calcanhares do que é hoje evidentemente agora eu acho que eu tirei duas grandes lições dessa minha história toda quer dizer a primeira lição que eu tirei que aliás é o título de um livro de um cara que eu respeito muito que é o Andrew Groove que foi presidente da Intel durante muitos anos ele escreveu um livro chamado somente os paranóicos sobrevivem e eu acho essa frase ótima quer dizer eu acho que a gente para sobreviver como empreendedor empresário a nossa indústria precisa ser paranoico eu acho que sim quer dizer ser paranoico significa atenção aos detalhes atenção ao que o concorrente está fazendo atenção ao que o teu cliente está pedindo atenção a como você está fazendo e o que pode dar errado aquilo que você está fazendo é a coisa mais importante do mundo exatamente então acho que isso é uma é uma uma grande lição que eu tirei e a outra coisa também que ficou para mim é a seguinte eu acho que a gente tem que construir uma empresa o empreendimento sem pensar em vender ele exatamente eu acho que senão você começa a marchar récord você começa mal entendeu quer dizer eu não acredito nessa coisa tipo não porra eu vou fazer uma empresa e tal não sei o que lá dois anos vendo se não eu tive jobs não estava onde está é bicho entendeu o começo do Moveme isso não existe o começo do Moveme a gente teve no primeiro mês eu tive mais experiência nos três primeiros meses do Moveme do que eu tive sei lá em dez anos de publicidade porque no primeiro mês já tinha portal querendo chamar a gente para entrar neles já tinha alguns venture capital vindo falar com a gente a gente falou cara a gente não existe a gente não tem nem como negociar contigo porque cara a gente vai fazer um péssimo negócio se a gente negociar com você agora então a gente optou por gastar os nossos 50 dólares por mês de servidor e base camp etc e cara eu não preciso do teu servidor talvez o teu tráfego seja legal teu tráfego seja legal para aumentar nosso valor e tal mas a gente pode fazer isso orgânico e tal então a gente optou por não entrar em portal optou por não aceitar a grana de venture capital que os caras queriam comprar 40% 60% da empresa com sei lá 20 mil dólares tipo eu não tenho como negociar contigo agora vamos esperar e tal e hoje eu vejo que foi a decisão mais acertada mas era uma coisa que como um projeto paralelo que o Moveme foi criado eu nunca imaginei que ia ter esse tipo de debate em 3 meses sabe e aí isso já te acorda para a vida para outras coisas e você fala porra tem que ficar esperto com a opção de coisa mesmo porque senão você perde teu negócio e você não nota mas você vê esse negócio de paranoia que você estava falando meu filho está sentado por aqui quando ele nasceu eu morava na Vila Madalena levei minha mulher até o Einstein 6 horas da tarde o médico falou vai ser cesárea às 9 da noite eu falei você fica aí que dá tempo de voltar e trabalhar um pouco mais voltei para casa cheguei 9 em ponto de volta um Einstein a criança nasceu eu não dormi no Einstein não voltei para casa e continuei trabalhando foi assim e é uma paranoia de mover rápido então o próprio Facebook eles movem rápido erram rápido e corrigem logo em seguida não tem quando o desenvolvedor faz um código a equipe deles não tem que passar por um processo de aprovação e teste vai logo ver o que vai acontecer o que o mercado vai achar volta e aprimora é melhor errar rápido também é melhor errar rápido do que acertar lento então pouca experiência que eu tenho se eu voltasse do tempo eu já moveria mais rápido eu era novo agora estou um pouco mais velho moveria mais rápido pegaria aquilo de ajuda mais gente para poder fazer um motivo que eu não conhecia ninguém também da minha idade amigo que pudesse topar se entrar nessa até hoje na faculdade o pessoal já fica vou fazer o estádio vou fazer aquilo tem o lado da segurança também é é é para nós de mover rápido essa insegurança de essa preocupação de ter que fazer o melhor e na verdade preocupação é nem com as empresas grandes são as novas que podem chegar ainda mais rápido de você ultrapassar com uma mentalidade diferente com uma visão diferente e acho que nós vamos por isso para o pessoal desse lado quando se falou dessa paranoia dessa insegurança isso passa uma hora para o pessoal para os nomes consagrados essa ansiedade essa necessidade de se mover rápido esse sentimento continua ele passa uma hora depois que você já conseguiu se consolidar e chegar lá o telefone só vou falar uma coisa antes vocês repararam na camiseta do Mandique é que eu estou sem a capa senão eu viria voando olha eu acho que ansiedade é que todo mundo tem agora cada um é cada um eu por exemplo sou super ansioso em fazer mais negócios eu tenho um problema hoje foi diagnosticado que é como é que fala não é serial killer é empreendedor em serial o problema é esse que vocês comentaram atrás não dá para ser ginecologista e estarando ao mesmo tempo o único que tentou foi preso o ano passado mas eu acho que com o passar do tempo sim você consegue controlar um pouquinho a sua ansiedade mas não deixa de ter quem que é Pavlos Dias que está me perseguindo no twitter aqui é Pavlos Dias não está aqui é bom a coisa que eu acho que a gente está com tempo eu acho que a gente gostaria de abrir pergunta essa plateia também se alguém tiver alguma pergunta é só levantar a mão que a gente leva o microfone até aí pessoal bom dia eu sou Antônio Carlos sou campuseiro de Belém do Pará primeiro uma questão eu discordo frontalmente de qualquer posicionamento que despreze e destine do conhecimento advindo da escola ok a escola tem muitos problemas tem tanto a escola pública privada o sistema educacional a educação foi um dos temas pautados na eleição presidencial mas discordo totalmente que a escola não tem um papel relevante vamos discutir os problemas vamos agora é preciso que haja uma convergência de forças para que a gente mude a educação no país acho que o campus para inclusive é um exemplo disso a pergunta que eu deixo é o seguinte como é que vocês analisam a perspectiva do empreendedorismo com a economia solidária com certeza a escola a educação é o maior modo de mudar o país e melhorar tem que começar por aí mesmo a educação é a base de tudo o que a gente falou é mais no sentido da parte de educar para o empreendedorismo que é isso que você concordou também de que tem uma parte falha agora quanto ao resto ela está importante tem que existir tem que ser feita na parte de educação de empreendedorismo solidário eu acho que o próprio brigo vai por aí mais para frente inclusive open source que é poder usar modelos que existem de venda de daily deal por exemplo grupon e peixe urbano e talvez converter isso para uma doação diária que é uma ideia que não tem problema se eu falar agora e alguém pegar e usar porque o objetivo é esse mesmo de pegar um modelo que já existe de por exemplo o daily deal que tem no grupon e talvez ao invés de ser uma compra diária com promoção e compra coletiva talvez ser uma doação coletiva que cada dia você doa para uma instituição diferente é uma das coisas que pode fazer com a internet pegar o que está fazendo sucesso para o comercial para gerar o lucro e movimentar mercado e converter isso para uma promoção beneficente talvez qualquer coisa pode ser válida vou falar como ex-professor na verdade quando a gente falou de empreendedorismo eu discordo dele quando ele falou que a gente aprende coisas na escola que a gente nunca mais vai usar a gente nunca mais usou mas com certeza alguém na sala usou mas o que eu acho de empreendedorismo na escola é que assim o principal por exemplo acho que todo mundo daqui para cá fez educação moral e cívica e o SPB que hoje em dia as escolas não dão mais porque o governo tesourou isso aí e o que acontece hoje em dia aluno sai do terceiro colegial não sabe para que serve um vereador não sabe para que serve um deputado então acho que muito antes da escola ensinar empreendedorismo ele tinha que ensinar o papel dele na sociedade agora sobre ainda no gancho de escola as universidades públicas no Brasil elas são baseadas em um tripé que é pesquisa ensino e extensão extensão é você retornar o dinheiro que é investido em você na universidade para a sociedade só que praticamente nenhum professor cuida de extensão na faculdade extensão cultural não tem eu trabalhava na faculdade como representante da cultura extensão e eles recebiam 200 mil reais por mês para aplicar em projetos para extensão cultural sei lá pegar pessoas de escolas estaduais para usar o laboratório da USP por exemplo e ninguém mandava projetos só que precisava gastar esses 200 mil reais então aprovavam projetos do tipo ah vamos fazer site sobre abelhinha não que não seja útil fazer um site explicando o ciclo de reprodução das abelhas só que esse dinheiro poderia ser muito melhor empregado se pegasse sei lá três ônibus pegasse várias crianças e levasse no apiário da USP para mostrar para as crianças o ciclo de reprodução das abelhas então na faculdade além de não ensinar empreendedorismo eles não ensinam essa coisa social é mais formar para o mercado de trabalho formar para o mercado de trabalho pelo menos é o meu ponto de vista José Luiz da Telefônica há uns anos atrás o Bill Gates esteve no Brasil deu umas entrevistas e uma coisa me chamou muita atenção um comentário que ele fez ele disse um americano da costa oeste quando nasce a primeira coisa que ele tem que vem à cabeça dele é criar o negócio dele quando não tem jeito ele vai procurar se empregar e é sempre numa empresa privada porque nos Estados Unidos tem muito pouca empresa do governo e última forma se não tiver jeito ele vai ser funcionário público aqui no Brasil de modo geral a ordem das coisas é exatamente a inversa o que a gente tem que fazer para mudar esse caldo cultural essa é a pergunta a outra é um comentário apenas empresas grandes como Telefônica e no caso do Brasil em especial Petrobras tem mais dinheiro destinado a investimento em novas tecnologias em novos negócios do que consegue gastar e isso também é o que é colocado pelos donos do capital o que acontece é que as pessoas não conseguem apresentar projetos que façam sentido para que esse dinheiro seja liberado então no fundo duas perguntas como é que a gente muda esse caldo cultural do Brasil para todo mundo nascer querendo ser empreendedor e não empregado do governo e como é que a gente organiza as ideias dos bons negócios para conseguir mobilizar e atrair capital que está aí sobrando procurando oportunidade para ser aplicado bom no Brasil tem bastante empreendedor e tem muito empreendimento que quebra no primeiro ano então acho que são duas coisas estimular o empreendedorismo é ótimo etc mas eu acho que também tem que estimular os caras a manter o negócio isso que é o mais difícil o cara querer montar a padaria dele montar qualquer negócio dele é fácil ele vai querer vai ganhar foi demitido ganhou algum dinheiro pegou o fundo de garantia qualquer coisa ele vai montar o negócio dele que ele acha que é a maneira que ele vai ser o chefe dele mesmo mas o negócio quebra em um ano ele volta para o negócio então é muito mais a coisa de sustentar eu acho que que segura do que criar novos empreendedores é como ele manter o negócio é como ele entrar no negócio melhor assim não entrar porque todo mundo ah aqui não tem uma farmácia vou montar uma farmácia aí vai ver que não tem mercado para aquela farmácia naquele lugar enfim tem algumas coisas que tem que ser ensinada junto com o empreendedorismo que não é só o empreendedorismo é como manter o negócio e mudar a cultura malandro você vê mesmo a cultura nos Estados Unidos como é feita a poupança aqui no Brasil o dinheiro que você põe na caderneta de poupança os Estados Unidos compra ações né quer dizer você já desde pequeno você entra num bar nos Estados Unidos tem em vez da Rede Globo lá transmitindo novela tem passando as ações o tempo todo lá né Bloomberg eu queria só fazer duas observações eu acho que a primeira pergunta sobre como é que você inverte essa mentalidade que faz com que muitos talentos e muita energia criativa prefira em primeira opção ser funcionário público e assim por diante eu acho que a resposta é educação é assim é tão simples e tão difícil quanto isso quer dizer eu acho que a gente tem um modelo educacional no Brasil problemático em todos os níveis né e que é um modelo que não valoriza necessariamente o desafio que você que as novas gerações tem do aprendizado contínuo e que portanto também não valoriza necessariamente o espírito de inovação e de empreendedorismo eu acho que esse é o ponto central que digamos assim pode dentro de uma política de Estado responder a uma mudança de valores em termos do que as pessoas querem em termos de projeto de emprego para a sua vida não há outra questão também que eu acho que a gente não tem e que essa também é fundamental para qualquer digamos assim para que a gente possa efetivamente implementar ou implantar no Brasil um espírito empreendedor agressivo avançado são políticas de financiamento quer dizer a verdade é que hoje se você quer empreender e abrir uma empresa para empreender você vai ter que fazer isso com o dinheiro pessoal ou dinheiro da família ou dinheiro dos amigos porque se você for no banco apresentar um projeto seu por qual você precisa de financiamento tentando dar como garantia a sua casa própria você não vai conseguir ninguém você não vai ter nem aonde bater em portas para bater então a não ser que você seja um negócio muito estruturado e tenha condições de ter acesso a políticas públicas de financiamento via BNDES e outras mais é muito difícil empreender no Brasil do zero em qualquer segmento inclusive ou principalmente no nosso e eu acho que um dos bons modos de manter a empresa funcionando e não quebrar é ter outras empresas ou organizações ajudando as empresas iniciantes por exemplo aqui vai ter o Campuseiros Empreendem que vão ter mentores e é uma competição de startups então você tem que fazer um sumário executivo dependendo da competição você faz um plano de negócio uma apresentação então você tem esse choque esse teste até para continuar seguindo com a sua empresa e receber mentoria informações tem a própria aceleradora que é uma empresa que ajuda outras empresas então esse é um dos caminhos não só a empresa seguir sozinha independente e se virar e depender do que veio antes de educação faculdade mas começar mais outras empresas a função de algumas empresas ajudarem outras empresas também é um modelo de negócios viável que ajuda bastante a conclusão é que para empreender no Brasil você precisa ser um pouco maluco não é isso? meu nome é Paulo França sou editor e criador do Sol Economia agência internacional de notícias e autor do livro captação de recursos para projetos e empreendimentos o fundador do fundo KKR de investimentos Henry Craves afirmou que há meio trilhão de dólares para investir em mercados emergentes dinheiro de fundo de private equity então na verdade os recursos existem acontece que o Brasil concorre com países emergentes como a China a Rússia a Índia e aqui existe uma carga tributária muito alta custos trabalhistas elevados falta mão de obra qualificada muitas empresas sobram vagas hoje mas não tem profissionais qualificados para serem colocados nas empresas e faltam disciplinas por exemplo como criação desenvolvimento de empresas nas faculdades captação de recursos então eu queria uma opinião de alguém da mesa sobre esse assunto obrigado Paulo, acho que você já respondeu tudo o dinheiro está disponível as ideias tem mas falta ligar os dois o pessoal que tem dinheiro não acha ideia boa o pessoal que tem ideia boa não acha o pessoal que tem dinheiro então é um problema de comunicação também então tem que ser melhor procurado porque acham sim uma coisa que acontece muito no Brasil é que como o risco de dar errado é muito alto e a carga tributária também é muito grande então os investidores eles dão menos dinheiro e pegando uma parte maior da empresa isso para quem desenvolveu o trabalho chega a ser meio frustrante então acho que isso também atrapalha por isso que muita gente até procura investidor mas recebe sei lá 5, 6 propósitos e fala prefiro trabalhar 23 horas por dia do que sei lá receber pouco dinheiro e dar 70% da minha empresa Johnny a primeira coisa que eu acho que o empreendedor não pode procurar investidor é inverter é como a mulher que quiser casar procurar o homem não ela está lá nós sabemos mas o fluxo é inverso entende uma hora que você procura um investidor você já está valendo menos na verdade acaba no final que eles se encontram acaba o que no final acaba achando mas é um negócio natural eu acho o seguinte você não deve procurar concordo negócio bom é sempre encontrado cara os investidores tem um monte por aqui tudo vasculhando em 1995 quando eu falo assim quando alguém lhe procurar a tenda tocou o telefone lá da minha empresa era o GP investimentos que fez o grande investimento na Mandic eu sentadinho lá certo e eu pensei que era um banco vindo pedir dinheiro para eu abrir a conta lá e ele foi rápido o Alexandre Bering ele chegou e falou assim nós somos investidores nós investimos em dois tipos de empresas empresas pequenas grande potencial de crescimento empresas grandes e mal administradas quase quebrando essa segunda a gente compra conserta a empresa e vende e no teu caso que é o primeiro a gente compra faz ela crescer e vende igual tá eu falei assim na hora falei eu topo porque mais ou menos eles chegaram assim em 1995 eles falam nós vamos entrar nesse mercado de internet com você ou sem você né eles falam assim se você não quiser vender pensamento deles a gente vai comprar até o pior concorrente não resta dúvida eles vão entrar no mercado bom pessoal a gente tá com o nosso tempo chegando ao fim então pra gente fechar eu gostaria que cada um de vocês desse um conselho que vocês consideram mais importante pra quem tá começando em startup pra quem tá empreendendo no mercado digital agora começando bom vamos começar vamos começar na hora começar pelo Alon eu acho que o maior conselho é fazer com amor se dedicar não ir atrás de investidor logo do início e dar um passo de cada vez pode até dar dois passinhos a mais mas não dar um passo maior do que a perna e acreditar no seu negócio por mais que não acontece rápido são raras as empresas que explodem muito rapidamente tem que dar um tempo um ano dois anos três anos é pouquíssimo tempo tem que controlar a ansiedade de olho na planilha de olho em tudo a faxina ao design a fazer tudo ao mesmo tempo agora e a segunda coisa é tentar eleger o Mandic pra senador que ele é o que vai nos ajudar nos próximos dez anos bora não o que eu digo quem tem clientes tem saudades de patrão né e como eu concorri essa última eleição eu digo assim quem tem eleitores tem saudades de cliente mas o que eu o meu conselho pra quem tá empreendendo é que procure crises que nas crises estão as oportunidades nas crises que todo mundo desiste e deixa os clientes lá pra você e é muito fácil tire o S tire o S da crise crie esse é o conselho eu 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 diria duas coisas eu daria dois conselhos se é que eu se é que faz sentido essa ideia né a primeira delas é que assim desenvolva a sua empresa é pra que ela possa prescindir de você ou seja raciocine sobre o negócio e construa a empresa de tal modo que cada vez mais no tempo ela dependa menos de você quanto mais a sua empresa depender menos de você na minha experiência pelo menos provavelmente mais saudável ela será e a segunda é que esforce-se bastante pra conciliar sua vida pessoal com sua vida empresarial porque eu agora enfim já muitos anos depois e não acredito que ao final do dia você vai ser uma pessoa feliz se você tiver construído uma empresa de sucesso e destruído a sua vida pessoal eu diria pra vocês que um aspecto importante pra empreender e ter sucesso é é se conhecer muito bem então acho que um trabalho de autoconhecimento de autoabsorvação que é algo que a gente não faz a gente naturalmente a gente sai pra execução a gente sai pro dia a dia e muitas vezes desconhecendo quais são as nossas fraquezas pessoais aquilo que impede a gente de ter sucesso então você pode fazer o que você quiser você nunca vai ter sucesso enquanto resolver aquelas fraquezas que pode ser o resolver ter um sócio ter um funcionário que supra aquelas áreas que você não é bom eu acho que esse é um ponto fundamental e se eu pudesse voltar há 20 anos atrás eu teria dedicado muito mais tempo a isso do que muitos anos pela frente bom eu tenho 3 sugestos 3 dicas aqui a primeira é provavelmente quando vocês estiverem empreendendo vocês vão ter a oportunidade de ter sócios então converse com pessoas mais experientes pra ver o que vai mudar na sua vida porque uma coisa você está fazendo uma coisa por si só outra coisa você está com um sócio então muitas vezes você tem que ter uma aprovação de uma coisa que você teve uma ideia e muitas vezes o sócio não quer então vai ter essas desavenças a segunda é que muitas vezes uma ideia que pra você parece idiota você ainda não viu a oportunidade lá o Migri por exemplo surgiu numa brincadeira na Campus Party que se eu for lá agora ia ser uma tremenda idiotice era uma contagem de cliques de um campeonato de aplicar trotes e daí no final eu falei caramba não é que isso funcionou eu vou fazer o Fujita estava conversando comigo e falou você devia montar alguma coisa a respeito disso porque foi interessante então por mais que a ideia seja idiota talvez você que não está vendo a oportunidade nela e a terceira que todo mundo fala é faça backup porque o que aconteceu comigo ninguém merece bom a gente que ficou aqui no fim da mesa dançou porque vocês falaram tudo que a gente tinha pra falar a única coisa que eu tenho que falar é o custo hoje pra você criar alguma coisa na internet é bem mais baixo do que antigamente então você consegue servidor barato consegue uma opção de coisa barata então faz cara faz e vai testando vai corrigindo rápido que nem o Gustavo falou vai sabe corre atrás e faz a coisa que te incomoda que você quer resolver o teu problema vai ter mais gente igual você vai ter o cara que vai comprar uma bola de futebol pra anão preto da Nova Zelândia manco sabe cauda longa é isso aí e vai ter alguém que a gente vai achar alguém pro teu nicho então cara faz a coisa que te incomoda e você vai chegar lá eu acho também uma coisa importante até pra ser aplicada pra outras áreas que não existe motivo pra não concretizar uma ideia que vocês possam ter então se vocês tem uma ideia acha que é boa acredita nela simplesmente faz não tem desculpa então vai lá e faz e também outra coisa é que não existe fracasso no empreendedorismo só existe a desistência então enquanto você estiver lutando enquanto você tiver a capacidade de levantar ainda vai estar uma hora você vai ser bem sucedido e até citando o James Cameron que é uma frase que eu acho excelente que falhar é uma opção ter medo não é entendeu então acho que é que é o que eu acho minha opinião então quem sou eu pra dar um conselho que vocês aplicarem cegamente então cada um faz o que que acha e estuda e segue nisso e vai em frente e concretiza a ideia só deixa eu já que estamos encerrando aqui vou dar dois livros que eu gostaria que vocês lessem um livro que se chama ah se eu soubesse então você pergunta assim se você soubesse isso há dez anos atrás o que você faria tá e o segundo é óbvio é mandicas que são as dicas do mandique que você pode comprar na livraria cultura eu já li é o melhor livro de empreendedorismo tem várias pequenas frases mas que dizem tudo só que hoje você usou umas dez eu sou autor de um livro o qual eu não sou o autor porque as frases não são minhas bom pessoal queria agradecer novamente a experiência de vocês pedir uma salva de palmas para todas as panelistas foi muito muito legal e onze e quinze a gente volta a gente vai ter um papo aqui sobre as não lições do Silicon Valley valeu gente obrigado de novo obrigado obrigado